Versão exclusiva Melodia Deus se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Canta comigo família Melodia, canta, canta Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Coisa linda Brasil Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei, eu sei Deus cuida de mim Um abraço companheiro, Deus te abençoe aí Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Melodia Deus cuida de mim Deus vai cuidar da tua vida Ele vai abrir uma porta pra você Se na vida não tem direção Eu preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Olha aí Brasil Olha aí Brasil Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Tá lindo, tá lindo Deus cuida de mim 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 De mim